E aí Henrique, cuidado com a dificuldade de falta, viu? Henrique, cuidado com a dificuldade, cuidado com a dificuldade, cuidado com a dificuldade. Henrique, cuidado com a dificuldade, cuidado com a dificuldade, cuidado com a dificuldade. E aí E aí Fica no seu, Henrique. E aí 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 Corre! 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 Caiu! Ele caiu! Fora! Ele pode ficar escondendo Ele pode ficar escondendo Tchau, tchau.